E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula virtual para a turma do segundo ano médio, beleza? E hoje a gente vai resolver alguns problemas de contágio, né? Nas aulas anteriores que nós tivemos aqui, a gente falou um pouco dos problemas de contagem, arranjo e combinação e da sua aplicação nas probabilidades, tá? Então, a gente vai aproveitar essa aula de hoje, nós vamos dividir em duas partes, tá? Nessa primeira parte, nós vamos comentar problemas de arranjos e combinações, relembrar um pouquinho, tá bom? E na segunda parte, a gente vai aplicar esses conhecimentos na trigonometria, ou na trigonometria, na probabilidade, perdão, vamos aplicar na probabilidade, beleza? Então, vamos lá, tá? Lembrando que você está acompanhando aqui e a gente vai interagindo ao vivo, tá? Beleza? Então, vamos nessa. Comentando problemas de contagem, parte 1, a gente vai lembrar arranjos e combinações, tá? E aí, você vai lembrar, nessa revisão, que a diferença entre arranjo e combinação é você considerar, ou não, uma ordem no teu problema, tá? Então, se o teu problema considera uma ordem e depende de uma ordem, é um arranjo. Se ele não considera ou não depende de uma ordem, ele é uma combinação, tá bom? Então, a gente vai lembrando isso e vai aplicando nos problemas que a gente trouxe, tá bom? O nosso primeiro problema diz assim, ó. A senha de um banco é formada por três caracteres, sendo uma vogal minúscula e dois números de 1 a 8. Nessas condições, o total de senhas possíveis que podem ser formadas é... Vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho uma senha e ela é formada por três caracteres. Uma vogal minúscula e dois números de 1 a 8, tá? Ele não falou em momento nenhum que são números distintos, tá? Então, a primeira coisa que você vai observar é que você pode repetir números aí nessa senha, tá? Mas, se a gente for pensar um pouquinho, essa senha, ela depende de ordem. Por quê? Porque a ordem dos caracteres, ela não foi mencionada aí no problema. Então, eu posso ter vogal e dois números em seguida, eu posso ter um número com a vogal no meio e um número no final, ou eu posso ter dois números no começo e a vogal no final. E em cada uma dessas situações, em cada um desses modelos, você vai ter uma situação diferente. Você vai ter uma senha diferente. Você vai perceber que a senha aí, os caracteres que formam a senha, se eles forem mudados de ordem, você vai alterar a senha, tá? Então, a ordem desse tipo de problema importa, tá? Uma ordem importa, eu tenho um problema de arranjo, tá bom? E aí você vai lembrar o seguinte, que para escolher a vogal, você tem cinco possibilidades. E para escolher cada número, como são números de um a oito, você vai ter oito possibilidades, tá bom? Então, você tem três escolhas a fazer. A da primeira posição da senha, da segunda posição da senha e da terceira posição da senha. Se for vogal, cinco possibilidades. Se for número, oito possibilidades. Porque veja, eu só estou utilizando números de um a oito, tranquilo? E aí, lógico, a gente viu que a gente pode configurar essa senha de três maneiras. Eu posso configurar com vogal na primeira posição e número nas outras duas. Lembrando que para a vogal eu tenho cinco possibilidades de escolha e para os números oito possibilidades de escolha, tá? Como é um arranjo, eu vou contar as possibilidades para cada elemento e vou multiplicar, tá certo? Eu tenho aí, então, o meu princípio multiplicativo agindo, tá? Aí, se você parar por aqui, ó, você vai ver que tem uma alternativa com essa resposta, alternativa C. Só que essa resposta não está correta. Por quê? Essas 320 senhas são apenas as senhas que você tem iniciando com vogal e depois dois números, tá? Só que você vai lembrar que você também pode ter senha com a vogal no meio ou você também pode ter a senha com a vogal no final. E aí, para cada uma dessas situações, você tem cinco possibilidades para a vogal e oito possibilidades para cada número, para a escolha de cada número. Então, as senhas iniciadas com a vogal são 320. As senhas com a vogal no meio são outras 320. 320 senhas diferentes das anteriores. E as senhas com a vogal no final são outras 320. Por quê? Para cada senha dessa, para cada modelo de senha dessa, você tem cinco possibilidades de escolha para a vogal e oito possibilidades de escolha para cada número que você vai colocar aí, tá? Então, cinco possibilidades para a vogal, oito possibilidades para o primeiro número e oito possibilidades para o segundo. Totalizando 320 senhas de cada um desses tipos, tá? Lembre-se muito da aplicação dos conectivos nesse caso, tá? Porque a senha, ela pode vir com a vogal no começo, no meio ou no final. Percebeu que eu usei aí o conectivo ou? Conectivo ou dá ideia de soma. Então, eu vou somar 323 vezes ou 320 vezes 3, que vai dar 960, que é a minha resposta correta, a alternativa A. Beleza? Então, lembre-se, além de você ter que diferenciar o arranjo da combinação, você tem que lembrar do uso dos conectivos lógicos. Conectivo I, que dá a ideia de multiplicação, conectivo ou, que dá a ideia de adição, de soma. Eu somei aqui 320 com 320 com 320. Por quê? Porque a vogal dessa senha poderia vir no começo ou no meio ou no fim. Se é ou, você soma. Eu somar 323 vezes é a mesma coisa que fazer 320 vezes 3. Tranquilo? Então, primeiro problema aí, bem resolvido, bem explicadinho. Eu acredito que não teve problema nenhum, não teve dificuldade nenhuma para vocês, tá bom? Mas mesmo assim, se tiver, pode mandar seu comentário aí, pode mandar sua dúvida, pode mandar seu alô, que a gente está aqui acompanhando vocês ao vivo. Tranquilo? Problema 1 resolvido, vamos para o problema 2. Problema 2 que diz assim, ó. Um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões com 4 oficiais e 2 soldados. Sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer, eu quero saber o número de comissões que participa o oficial A e não participa o soldado B. Então, veja, você tem 8 oficiais e 4 soldados para escolher o quê? 4 oficiais e 2 soldados, tá? Desses oficiais, A tem que participar. A participação de A é obrigatória, tá? E desses 2 soldados, eu jamais vou poder escolher o soldado B, porque o soldado B nunca vai poder participar dessa escolha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar primeiro que a escolha dos oficiais e a escolha dos soldados, ela é independente. Por quê? Porque eu só vou poder escolher os oficiais entre os oficiais e os soldados entre os soldados, tá? Eu jamais vou poder escolher oficiais entre os soldados ou soldados entre os oficiais. Então, são escolhas independentes. Primeiro eu faço a escolha de uma delas, depois a outra. Posso escolher os oficiais primeiro e os soldados depois, ou os soldados primeiro e os oficiais depois, tá bom? Como é uma escolha de um e de outro, percebeu aí o conectivo I? Conectivo I que dá a ideia de multiplicação, tá bom? Então, eu vou fazer a escolha dos oficiais, vou fazer a escolha dos soldados e os resultados eu vou multiplicar. Por quê? Porque o meu grupo é formado por oficiais e soldados. Conectivo I dando a ideia aí de multiplicação, perfeito? Beleza. Outra coisa que eu tenho que observar é, essa escolha dos oficiais e dos soldados, ela depende de ordem? E aí a gente pode fazer um teste muito simples. Vamos imaginar que os soldados escolhidos tenham sido os soldados C e D, tá bom? Eu vou escolher dois soldados. Soldados C e D. Se eu trocar a posição deles, fica soldados D e C. Mudou alguma coisa? A escolha mudou? Claro que não. Soldados C e D ou soldados D e C, a ordem não é importante. O importante aí é a escolha dos dois soldados, tá bom? Então, essa escolha, ela não depende de ordem, então o problema vai ser de combinação. Claro que o mesmo teste que eu fiz para os soldados, também funciona para os oficiais. Eu não preciso fazer o teste para os dois, tá? Então, se a ordem não é importante na escolha dos soldados, a ordem também não é importante na escolha dos oficiais. Beleza? Então, diferente do problema anterior, esse é um problema que não depende de ordem e por isso é uma combinação, tranquilo? Vamos lá. Então, já sei que é combinação, vou fazer as escolhas individuais, né? Dos oficiais e dos soldados e depois juntar tudo numa contagem só, tá? Eu vou começar aqui escolhendo os oficiais. E aí, lembrem que o enunciado, ele é bem claro. Na escolha desses quatro oficiais, o oficial A sempre participa. Ou seja, um deles, um desses quatro, já está escolhido. Então, um desses oito, já está escolhido e uma dessas quatro vagas já está ocupada, tá? Um desses oito oficiais já foi escolhido e uma dessas quatro vagas já foi ocupada. Então, sobram sete oficiais para as outras três vagas. O oficial A tem que participar dessa opção, desse grupo. Então, se ele vai participar, a vaga dele já está garantida, já está assegurada, tá? Sobram sete oficiais para as outras três vagas. E aí, eu vou escolher dos sete, três deles. É uma combinação de sete, três a três. Pela fórmula, né? Sete fatorial sobre três fatorial e quatro fatorial, tá? O que eu vou fazer aqui? Desenvolver o fatorial de sete até chegar em quatro e desenvolver o fatorial de três até o final. Corto o quatro fatorial, corto o seis com três vezes dois. Vai sober o quê? Sete vezes cinco que dá trinta e cinco. Então, a escolha dos oficiais pode ser feita de trinta e cinco maneiras diferentes, tá? Fiz a escolha dos oficiais. Agora, eu vou fazer a escolha dos soldados. E lembrem, desses quatro soldados, um não pode participar. Então, só me sobram três soldados para duas vagas. Porque aqui, como o soldado B não participa, ele não ocupou nenhuma dessas vagas, tá? Ele só fica excluído da escolha. Então, dos quatro, eu tiro o soldado B, que não vai participar. Ficam três soldados para duas vagas, tá bom? E aí, como são três soldados para duas vagas, combinação de três, dois a dois. Lá em cima, três fatorial, aqui embaixo, dois fatorial e um fatorial, tá? Desenvolvo o três fatorial até chegar em dois fatorial. O dois fatorial eu deixo. Um fatorial, você sabe que é um. Cortei o dois fatorial, ficou três dividido por um ou três, tá? Então, os soldados podem ser escolhidos de três maneiras diferentes, tá? Só que vamos lá. A comissão não é só oficiais, não é só soldados. A comissão é formada por oficiais e soldados. Então, o conectivo E me dá a ideia de multiplicação. Vou ter que multiplicar esses dois valores para chegar ao meu resultado, tá? Então, multiplico 35 por 3, dá 105. E essa é a minha resposta. Alternativa A, beleza? Então, tem que prestar muita atenção no enunciado para não interpretar o valor errado, tá? Lembrando aqui, agradecer ao Matheus Araújo, que mandou uma piadoga que eu não vou ler aqui, tá bom, Matheus? Mas muito obrigado por você estar assistindo o vídeo, tá? Eu deixo essa continha para você, que deve ser mais entendido do que eu o assunto. Beleza? Vamos prosseguir aqui? Vamos prosseguir com a nossa aula e vamos resolver mais um probleminha. Agora, o probleminha 3, tá bom? Probleminha 3, que diz assim, ó. Numa empresa, há três vagas de analista financeiro e há sete pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento dessas vagas é? Vamos lá. São sete pessoas que podem ocupar essas vagas, mas eu só tenho três vagas, tá? Vamos imaginar que as vagas tenham sido ocupadas pelas pessoas A, B e C. Troco elas de lugar C, B e A. Digamos que eu troque a primeira e a última. Então, A, B e C, troco, fica C, B e A. São as mesmas três pessoas, as mesmas três vagas. Ou seja, nada muda. Isso quer dizer que a minha ordem não importa. E se minha ordem não importa, novamente o meu problema é de combinação. E nesse caso é uma combinação mais fácil porque não há impedimento nenhum, tá bom? Eu vou ter sete pessoas pretendendo três vagas. Então, eu vou escolher três desses sete, tá? Combinação de sete, três a três, que vai ser sete fatorial sobre três fatorial e quatro fatorial, tá? Desenvolvo o sete fatorial até chegar no quatro, o três fatorial até o final e o quatro fatorial eu repito, tá? Aqui a gente pode dar uma dividida, né? Pode dividir o seis por três vezes dois, que dá seis também, ó. Seis por seis cancela. Posso dividir aí o quatro fatorial sobre o quê? Sobre o trinta e cinco. Que, inclusive, foi uma combinação que a gente usou no problema passado, tá? Uma combinação de sete, três a três, que dá trinta e cinco. E aí a gente não perdeu muito tempo com essa questão. Resposta D, tranquilo? Resposta D. E para fechar essa primeira parte, eu vou colocar esse quarto problema, vou pedir que vocês leiam ele com atenção para que a gente possa resolver. Tranquilo? Vamos lá. Então, ele diz assim, ó. Que em uma prateleira de uma biblioteca, deseja se dispor quatro livros de maneiras distintas, de maneiras diferentes. Sabendo que a prateleira possui dez espaços e que os livros podem ser colocados, assinar é a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Então, vamos analisar aqui a situação. Imagine que eu coloquei o livro 1 na posição 1, o livro 2 na posição 2, o livro 3 na posição 3, o livro 4 na posição 4. Imagine isso. Agora imagine que eu vou trocar dois deles de lugar. Eu vou trocar o livro 4 com o livro 1. Então, o que vai acontecer aí? Eu vou ter o livro 4 na posição 1, o livro 2 na posição 2, o livro 3 na posição 3, o livro 1 na posição 4. Concorda que mudou aí a forma de arrumar os livros? São os mesmos livros, são as mesmas posições, mas a maneira de arrumar esses livros vai depender da ordem com a qual eu coloco esses livros. E aí, lógico, se o meu problema depende de ordem, com certeza ele é um arranjo. Tá bom? Então, essa é a ideia. Eu vou arrumar o livro de uma determinada maneira, vou mudar as posições deles, e apesar de eu ter os mesmos 4 livros, a mesma arrumação, você vai ter posições diferentes para cada livro. E isso faz com que a arrumação mude, e isso faz com que eu entenda que o problema depende de ordem, e se o problema depende de ordem, ele é um arranjo. Beleza? E aí, para calcular a quantidade de possibilidades, é só eu determinar de quantas maneiras eu posso escolher a posição de cada um dos livros. Evidentemente que eu vou colocar um livro por vez. Então, eu vou colocar o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, e o quarto livro. E aí eu tenho quantidade de possibilidades para a escolha da posição de cada livro desse. Lembra que o enunciado falou que são 10 posições, 10 espaços, onde eu posso colocar esses livros. Então, para escolher a posição em que eu vou colocar o primeiro livro, eu vou ter 10 possibilidades, porque a minha prateleira, a princípio, está vazia, então o primeiro livro pode estar em qualquer uma das 10 posições. Então, ele tem 10 possibilidades de posição para ser colocado. Tá? Tendo colocado o livro em uma dessas posições, eu já não vou poder colocar outro livro nela. Tá bom? Então, para o segundo livro, eu só vou ter 9 possibilidades de espaço. Os 10 que eu tenho, menos um que já foi ocupado por quem? Pelo primeiro livro. E aí, eu coloco esse segundo livro. E para o terceiro, eu vou ter 8 possibilidades, que seriam as 10, menos as duas que já estão ocupadas, pelo primeiro e pelo segundo livro. E, finalmente, o último livro, o quarto livro, que vai ter 7 possibilidades de escolha do espaço. Como é um problema que depende de ordem, como é um arranjo, eu vou utilizar aqui o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. E daí, eu vou multiplicar todos esses valores, tá? Eu vou multiplicar 10 por 9 por 8 por 7, e o meu resultado será 5.040, ou seja, a alternativa B. Tranquilo? Então, a gente comentou aí, nessa primeira parte da nossa aula, quatro questõezinhas para você relembrar aí, é a parte de arranjos e a parte de combinações. O arranjo é um problema que depende de ordem. A combinação é um problema que não depende de ordem. Perfeito? Então, 10 minutinhos de intervalo aí para vocês tomarem uma água, e em seguida, a gente retorna para a segunda parte da nossa aula. Tranquilo? Um abraço a todos, e até daqui a pouco. Tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!